Hoje eu vou trazer para vocês uma convidada muito especial, a Karen Pereira. Karen, mais uma vez então, como a gente já estava conversando há pouco, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Karen, tu quer te apresentar para todo mundo que está aí nos assistindo? Então, boa noite a todos, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estamos te ouvindo bem. Tá. Eu sou professora de Educação Física, né? Acho que eu já estava ali nas especificações. E eu, a partir do meu mestrado, comecei a trabalhar com avaliações biomecânicas. E cada vez eu achou no mais por isso. E acho que realmente eu acertei no que eu queria fazer e adoro. Tanto que eu acho que eu abandono as aulas de vez e vou ficar só nas avaliações, porque... Olha aí, que bacana. Quando a gente falou lá um ano atrás, era o teu sonho, né? Era o que a gente estava buscando, né? Então, ficamos felizes aí de estar acompanhando o teu trabalho aí, né? Trazendo esse conteúdo bacana. Cara, como tu sabe, a gente está aí no aquecimento para a semana de imersão biomecânica da corrida. Tu já avalia a corrida há um tempo, que a gente acompanha o teu trabalho. Então, eu pergunto para quem está nos assistindo, coloca aqui embaixo se já está avaliando, se pretende iniciar uma avaliação, o que que espera da semana de imersão biomecânica da corrida. Por quê? Em seguida, eu vou passar um pouco do cronograma do que a gente vai ter na semana, né? Mas é interessante a gente entender também o pessoal, né? Escutar o que que eles estão aguardando. Lembrando que quem ainda não se inscreveu, as inscrições vão até domingo. E aí, na segunda-feira, a gente inicia com o nosso conteúdo. Olha aí, tem gente já falando que pretende iniciar na questão da avaliação. Vai ser uma semana muito rica de conteúdos bem importantes. Bom, mas vamos lá. O nosso foco aqui da live, Karen, é falar um pouquinho, então, a questão inicial, justamente. Como iniciar uma corrida, né? Conta um pouquinho da tua história, da tua perspectiva. Eu sei que tu tem uma visão bem interessante sobre isso. E uma coisa que eu já queria frisar, assim, e é o principal, eu acho. E acho que também o principal da live. Não tanto focado só no profissional, mas também na pessoa que vai receber a avaliação. No público final. Eu acho que essa live, ela não vai sanar as suas dificuldades em avaliar. Ela vai, talvez, denortear. Primeiro, a gente vai ter que ouvir essas pessoas, o público fim. O que eles procuram, aonde que está a pergunta deles e o porquê eles avaliam. Então, acho que o principal objetivo nosso é informar o público final. Porque o protocolo eu vou ter que aprender, eu vou ter que montar, eu vou ter que eu buscar. Então, eu posso, com a live, ou com a informação, ou com o vídeo, vir buscar aquela pincelada. Ah, interessei. O curso vai me dar essa informação. Os equipamentos, como eu vou mexer neles, que vão fazer. A prática em si também, porque cada dia que tu faz uma avaliação, tu vai aprendendo um pouco. Mas, chegou a hora da gente mostrar pra esse público, assim, a importância disso. O público fim. O corredor. O corredor que sente a dor no pé. O corredor que sente o joelho. Aquele quadril que está sentindo no fim. O porquê disso. Então, chegou a hora da gente falar pra essa pessoa. Não é assim. A corrida, ela é pra ser prazerosa. É pra te chegar no fim dela inteiro. Porque tu te preparou praquilo. Tu teve uma capacitação de várias capacidades físicas. Pra daí, no final, tu conseguir chegar inteiro e sem risco de lesão. Então, a primeira pergunta que a gente... Isso. A primeira pergunta... Nesse caso, então, a gente tá com um pequeno delezinho, né? Então, peço desculpas aí se a gente for falando um pouquinho em cima. Olha, tu tá usando a nossa canequinha. Que bacana. Eu acabei de tomar um chumarão aqui no sul, né? Então, o café por hoje não vai dar mais se não te acompanhar. A gente fala bastante, né, Kari? Nessa questão da conversa com o nosso cliente. Então, o importante não é simplesmente tu avaliar. Tu ter uma visão do que tá acontecendo, mas não conseguir passar isso pro nosso cliente. Vamos dizer assim, né? Então, o importante é, como tu tava falando, trazer essa informação de uma forma clara. Ter isso. E pra isso, a gente precisa, obviamente, estudar muito, entender. Pra poder depois passar isso pra ele, né? Então, vamos lá. Continua aí no ponto que tu ia trazer pra gente. Tá. Então, a gente se propôs a responder mais ou menos quatro perguntas pra nortear. Então, a primeira seria assim, como começar uma avaliação? Então, a ideia é como se eu quero avaliar onde que eu vou começar. Daí aqui eu me atrevi a explanar um pouquinho mais em um cenário. Não somente o cenário da corrida. Que daí eu posso extrapolar isso pra prática da atividade física. Então, hoje, a avaliação, ela tá muito evoluída. Hoje, existem protocolos pra avaliar muita coisa. A avaliação, ela tá muito bem documentada. Ela tem uma reprodutividade muito grande. A avaliação que eu faço aqui em Santiago é a mesma que eu vou fazer aí em Porto Alegre. Que uma pessoa vai fazer aí na Bahia que tava olhando. E eu consigo comparar os meus dados com os dela com uma fidelidade muito grande. Eu vou conseguir fazer com que a pessoa, o avaliando, foi embora pra outra cidade. Alguém tá avaliando. Ele vai conseguir ter a mesma sequência de treinamento. Então, são protocolos definidos. A literatura documenta muito bem. E eu consigo mapear a pessoa dos pés à cabeça com muita, muita precisão. Então, por exemplo, se a gente pegar um pé. Eu consigo, através do pé, ver aquele tipo de pisada e a repercussão que vai ter do segmento do pé pro tornozelo, pro joelho e pro quadril. E, assim sucessivamente, tudo que vem acima dele, eu consigo ver. E o pé vai ser a primeira parte de contato lá no solo. Depois eu penso numa cadência, que é pé também. Eu consigo, vendo a cadência, que é o número de vezes que esse pé tocou no chão, eu vou conseguir ver a força de reação no solo que eu tô tendo na corrida. Então, nesse contexto, eu vou começando a, tipo, ver que o segmento tudo é interligado. Não existe um pé de corredor, um joelho de corredor. É um segmento. É um corpo único. E que vai responder um simples pisar no resto de todas as articulações. E, se eu pegar, por exemplo, um quadril, um simples desequilíbrio muscular, onde eu vou ter um drop, é o que vai fazer aparecer determinadas dores que não deveriam. E, além de tudo, propiciar alguns tipos de lesão que, no futuro, eu posso acabar sentindo. Joelho, mesmo comportamento. Eu posso ter... Eu tenho no joelho, tipo, o meu amortecedor da corrida, né? E aí, quando determinadas musculaturas não estão exercendo essa função, elas, por algum motivo, traquecidas, de alguma forma, elas não estão aptas a fazer o serviço que elas são capacitadas pra fazer, isso vai acabar não otimizando o meu gesto motor. E, lá adiante, pode ser que isso venha a aparecer alguma dor. Olha só, olha só que bacana, cara. E tu tava falando, e eu tô aqui aberto, o nosso cronograma da semana da biomecânica. Então, deixa eu só dar uma pincelada aqui em alguns pontos bacanas que a gente vai ver aqui, tá? Depois eu vou passar todos eles, claro. Mas, assim, olha só um ponto interessante, que o Guilherme vai abordar. Pra quem tá nos assistindo a primeira vez, o doutor Guilherme é o nosso grande parceiro que criou o curso online de biomecânica da corrida e que vai ministrar essa semana de imersão. Então, ele traz aqui, por exemplo, o tempo de contato durante a corrida, que a gente tá falando aqui da questão da cadência, a questão do contato com o solo, estratégias de corrida que podem alterar as forças intraarticulares. E depois ele traz educativos pra corrida. Então, são alguns exemplos do que a gente vai abordar durante essa semana. Pode ir seguindo aí, que foi muito interessante o que tu tava falando e eu já linkei aqui com o que eu vou passar futuramente aí. Então, aí a gente agora, sabendo que a gente tem todo esse leque de informações, de ferramentas pra buscar a informação correta, vale a experiência do avaliador, o conhecimento, vê qual delas se enquadram mais pra determinados perfis. Ah, eu preciso avaliar mais o impacto, eu preciso mais avaliar a passada, ou talvez uma avaliação um pouco mais estática pra ver o comportamento dessa pessoa, a postura dela estática, pra ver se ela se comporta do mesmo jeito, dinamicamente. Aí, nisso, eu escolho o que é mais adequado pra aquela população específica que eu vou avaliar. E aí, dentro disso, respondendo a pergunta inicial, na minha opinião hoje, o que vai nortear por onde eu devo começar essa avaliação vai ser a conscientização. A conscientização da necessidade, tanto por parte do corredor, quanto por parte do treinador. Eu acho que hoje ainda, independente do número de ferramentas, do conhecimento que já está documentado em literatura, com referências pra tudo, ainda a gente não tem a consciência da importância, da prevenção e do próprio ato de avaliar pra ter um desempenho satisfatório. E, principalmente, eu consegui sempre fazer isso daí, né? Muito interessante isso, porque tu fala lá no início dessa live que a corrida, ela está muito avançada, né? Com essa questão da literatura, embasando esses testes, as avaliações, com equipamentos, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, e aí o que vem travando isso aí, muitas vezes, essa cultura, né? De tu, muitas vezes, confiar só no olho, de não passar essa informação exatamente, de forma exata, pro nosso cliente, que vai auxiliar muito na questão de entendimento dele pra pôr isso em prática. Então, muito importante essa tua colocação, né, Karine? É. E daí, pensando assim, ó, tipo, por exemplo, o corredor que tá ouvindo, ou o corredor que pretende iniciar, ah, não tô ainda correndo, mas eu pretendo iniciar, tu vai pensar como a conscientização pode me beneficiar com isso. Da onde, como a conscientização vai ser o começo? Daí, eu já venho, assim, ó, a correr, ela é um ato nato da gente. A gente só não corre desde pequenininho e só não nasce correndo, porque a gente não aprendeu a caminhar, né? Mas aí, no momento que tu caminhou, qual é a primeira experiência que tu vai fazer? Vai ser experimentado, vai correr. Tu é uma criança que já quer, tanto que os tombinhos são feios quando a gente é pequeno, né? Então, isso tá presente na brincadeira, tá presente na infância, tá presente na escola. A corrida, apesar de muita gente dizer, bah, eu não sei correr, todo mundo que caminha, corre. Já correu. Hoje, pode eu ter um gosto. Não gosto muito de correr, mas eu já corri uma vez na vida. E outra, que é assim, tipo, ah, eu não corro, não gosto de correr, até não ter um perigo, né? Porque no momento que entrou um leão numa sala, de repente, tu acha e tu aprende a correr em milésimos de segundo. E vai correr o mais rápido que tu puder, né? Então, correr é da natureza. Então, por exemplo, marcas que estudaram antropologia, por exemplo, a Nike, vem com uma propaganda nos seus artigos esportivos, que é nascidos para correr. Não é por acaso que ela colocou aquilo ali. Aquilo ali tem uma pesquisa em cima, porque realmente o humano nasceu para correr. Ele pode ter, optar por uma prática que ele goste mais quando adulto, mas ele, sem dúvida nenhuma, sabe correr. E é da natureza humana. Então, hoje, a corrida, ela se tornou, assim, ó, tipo, o lazer das pessoas, ela pode ser a minha modalidade de preferência, de prática. É o que eu mais gosto de fazer correr. Outros já gostam mais de jogar vôlei, como tu. Outros já gostam mais lá do basquete. E, assim, sucessivamente. Então, o exercício hoje, ele se tornou, além da minha prática esportiva, o meu lazer, e para outras pessoas, é o exercício condicionante. Eu quero me condicionar para um determinado fim, e aí eu vou lá e utilizo da corrida para a corrida me alavancar para o que eu quero. Justamente por ser algo prático, né? Onde tu precisa ali botar o tempo e sair correndo. Eu preciso só... Isso, é só dependendo de mim. Não é como, talvez, o esporte, né? Que daí, tipo, para jogar vôlei, tu precisa, no mínimo, de uma pessoa ou um time para fazer uma equipe, né? Aí, então... Ela comentou que quem colocou foi a fila, quem colocou primeiro foi a Nike. Isso. Então, hoje, a gente identificando o perfil do corredor em si, ele é o que... Você identificou com a corrida, gostei. É o que quer se especializar, o que quer competir, aquele que adora, que é o medalheiro de final de semana, que tem que ir. Se inscreve na corrida, mas antes da inscrição, ele olha se a medalha é bonita. Tem esse, que é o especialista em corrida. E tem aquela pessoa também, que tu vai avaliar, que é a que vai participar de um concurso, que precisa, num determinado tempo, percorrer uma determinada distância. Então, essa pessoa, ela é a que tu jamais pode machucar. Porque tu não pode nunca exceder no treinamento e também tu não pode pecar pra menos, porque ela tem um tempo mínimo de treinamento e aí ela tem que estar pronta pra correr o que foi determinado no edital da corrida. Então, tu pega vários perfis de pessoas corredoras hoje. Então, aí dentro disso, quem vai ter essa consciência também, além do treinador, a pessoa que tá procurando. Porque daí eu vou ter assim, ah, o que que me brilha os olhos? Ah, é a corrida as mais rápidas. Eu adoro os 3 mil metros, os 800 metros, eu adoro uma coisa intensa. Daí, a primeira coisa, quando uma pessoa vai te procurar, tu vai pensar assim, tá, mas e tu é, tu tem potência suficiente pra aguentar esse tipo? O teu perfil é desse tipo de prova? Onde a potência é lá em cima? Será que tu vai ter a tua força se tá suficiente pra proteger as tuas articulações nessa intensidade? Aí, tu já vai ter que, desde tu avaliar, pra saber, ó, na verdade, tu quer participar dessas provas? É o que tu, realmente é o que tu gosta? Então, a gente já sabe que a primeira fase do treinamento, vou treinar potência contigo, porque a tua potência, ela não está aquém, ela está aquém desse tipo de prova. Mas aí, também, já vai ter aqueles que já querem direto sair pra maratona, né? Eu quero fazer, no mínimo, uma meia o ano que vem e no outro ano, eu quero ir pros 42, porque é meu sonho devido. E aí, Muito, né? De um ano pro outro, de um ano pro outro, já quer sair correndo lá, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, ele já chega ali, daí, tu já vai pensar assim, que esses dias, é um artigo bem novo que saiu, que as pessoas que treinam pra corrida de 42 quilômetros pra maratona, elas, geralmente, se lesionam de 6 em 6 meses. É, é mais ou menos a incidência da lesão. Então, tu imagina isso daí, uma pessoa que te procurou pra ir, e aí, quando tu vê, tu tá perdendo o teu atleta duas vezes por ano em função de lesão. E, as outras pessoas também tinham os índices, mas eu não tenho o quanto se lesionam seguidamente, sabe? As que treinam em menos intensidade. Então, dentro disso... Bacara, tem essa literatura, Karen? Eu não tenho aqui, agora, mas eu tenho ela. Sim. Aí, vamos fazer assim, quem quiser essa literatura, se a Karen puder, depois disponibilizar pra gente, manda no final da live aqui um direct, e a gente, e a gente manda, daí essa literatura também é interessante. A gente combina assim também com o Guilherme, muitas vezes. Então, a gente fica aí à disposição pra passar esse conteúdo bacana. Aham. Então... Eu vi também aproveitando que tem algumas perguntas acontecendo, tá? Então, o pessoal fica à vontade pra perguntar. No final, se a gente tiver tempo, a gente passa as principais ali, ou enfim, a gente dá uma retomada nas perguntas, tá bom? Pode seguir, cara. Seguimos. Então, dentro disso, essa minha... Eu tendo consciência e tendo conhecimento das minhas potencialidades, das minhas capacidades, das minhas limitações também, porque daí tu imagina se tu chega e vem um aluno e te diz assim, eu quero fazer a maratona e eu quero baixar das duas horas. Daí, tu vai ter que ser realista com ele o suficiente pra dizer que é complicado, né? Então, não... Tu tem que ter uma noção da alimentação porque, tipo, isso é recorde mundial, né? Então, dentro desses objetivos, quando o aluno vem pra ti, tu já vai ter as cartas todas na mesa, ó. Tu tem essas condições, eu consigo, sem ter risco de tu ter lesão, deixar pronto pra essa prova. Aí, ele, de repente, quer participar de duas, três pequenas provas pra ir, tu já vai periodizar chegando a... dando os picos direitinho em cada uma das datas que ele combinou contigo. Então, vai ser tudo mais ou menos dentro daquela condição que tu avaliou e aí tu vai lançar de volta a informação com o teu conhecimento pra ele ser... pra ele usufruir daquilo ali, né? E não correr o risco tanto de se lesionar e, além de tudo, ter um bom desempenho, né? Então, retomando, né? A gente fala sempre muito dessa questão principal que é a comunicação, né? Não adianta tu chegar lá simplesmente avaliar um atleta, avaliar a biomecânica dele e entregar um laudo, né? E, boa sorte. Tu tem que entender qual o objetivo dele, poder passar qual... como tu disse, qual a realidade dele, o que ele pode atingir em um período de curto, né? De longo prazo ou de acordo com as datas de provas do atleta, né? Claro. O objetivo. Então, essa parte é específica do treinador, né? O professor, quem for passar essa... essa... essa periodização específica, assim, pra ele é que vai ter... Então, a consciência dele também tem que estar voltada pra isso. Então, hoje eu acho que tá faltando muita consciência em relação à avaliação. E como que eu vou te levar a algum lugar se eu não sei nem onde que tu tá? Então, é quase que impossível. Se eu não tenho uma noção do que que é, o que que eu tenho em mãos, praticamente eu não consigo dizer, olha, tu precisa melhorar, Rodrigo, o teu bloqueio, é onde tu tá pecando e tá perdendo o teu set. Então, eu... Mas isso eu vou saber eu analisando o teu jeito de jogar. Então, é aí que tá o principal. E eu vejo essa resistência de professores. Por quê? Porque parece assim, que ainda se eu for pegar essa avaliação e dizer, ah, é potência que eu preciso, é resistência, eu vou ter que responder esses porquês. Por que eu tenho que treinar isso? Por que eu não tô conseguindo aquilo? Ou ainda, quando eu tenho atletas que já estão treinando há bastante tempo comigo, e aí eles fazem assim, já estão num... num... num patamar elevado e eles querem melhorar. Só que daí, quando começa a tu puxar mais aquele aluno aí, que começa a vir as lesões, e aí tu começa a ver assim, essa resistência, não, é melhor eu não estudar muito e ficar nisso, assim, ó, e eu vou levando com a barriga. Infelizmente, é o que tá acontecendo hoje com os professores. Uma coisa que eu até coloquei aqui pra mim comentar, tipo, olha a lógica inversa que a gente vê em algumas planilhas que são vendidas na internet e muitas vezes vendidas por professores. Tu pega, no período de preparação geral, onde seria um volume um pouco maior e uma intensidade um pouco menor, onde tu tá capacitando aquele atleta pra as várias coisas que ele precisa, força, potência, tu dá uma gama muito grande e um volume grande. E aí tu faz a lógica inversa de chegar perto das competições, tu diminui o volume e aumenta a intensidade. Diminui o risco de lesão. Aí tu pega a planilha e olha, treino de tiro no começo, preparação geral. E tu pega longão perto da data da prova. Daí tipo, é uma coisa assim que olhando assim por periodização não fecha. Qual seria? Como que essa pessoa pretende chegar a esse objetivo se ela tá fazendo a lógica inversa do que o treinamento desportivo prega pra nós, do que a literatura prega pra nós? E daí isso não sou eu que acho, né? Não é o Rodrigo ou a Kinetec que acha. Isso é um senso comum, as pessoas que pesquisaram já nos disseram deveria ser feito assim. Ele otimizaria o teu desempenho quando tu faz assim. E aí, praticamente, não é o que acontece. A gente pega e vê atleta treinando na semana de uma meia maratona ou de uma maratona praticamente a quilometragem que ele vai fazer na prova. Daí tu fica pensando tem alguma coisa mal aqui. Esse daí, faltou a aulinha aquela de treinamento desportivo e hoje talvez ele não quis procurar e melhor ficar assim, né? Vamos dar volume. Exatamente. Aqui a gente tem a participação do Josimar Miller. Boa noite. Ele tá fazendo uma pergunta aqui por que as equipes de corrida não fazem a variação de biomecânica? Eu entrei, eu trouxe pra essa pergunta porque a gente agradece muito o nosso grande parceiro Josimar. Então, uma boa noite. Agradeço a participação aqui. Acho que é um pouco do que tu vem falando, né, Karen? muitas vezes essa questão do comodismo, né? Do profissional que tá trabalhando preferir fazer algo mais genérico, algo mais simples, né? Muitas vezes a falta justamente do conhecimento. Não sei qual é a tua visão exatamente sobre isso, né? É, não sei. Talvez um pouquinho zona de conforto, né? E outra, é uma resistência das pessoas. Eu acho que além disso tu tem que enfrentar os outros. Porque parece assim, ah, tu vai fazer inventar modinha. Ah, foi sempre sempre foi feito assim. Por que que agora tem que mudar? Porque talvez as pessoas pesquisaram e essa informação tá aí disponível, né? Então, eu até... Como tu comentou como tu comentou em um outro momento comigo, pessoas, não vamos entrar muito, no caso, umas pessoas viajando longe pagando caro por uma boa avaliação. provavelmente sentiu essa falta, sentiu essa necessidade e buscou um profissional adequado, né? Então, enfim, são pontos aí importantes que a gente tem que verificar, né? Cari, posso fazer uma pequena pausa aqui só pra falar rapidinho do que que a gente vai ter na semana que vem durante a semana de imersão biomecânica da corrida? Claro. Depois eu passo a grade, tá? Do que a gente vai trazer, já tem que ser um pouco antes, mas assim, durante a semana nós vamos ter uma série de podcasts, de textos, vídeos, vídeo-aulas ao vivo com o Dr. Guilherme que vão ser só pra quem tá inscrito, então já adianta que semana que vem nós não vamos ter live aqui, só pra quem tiver dentro dos grupos, vai ter também alguns brindes exclusivos e o sorteio de três cursos online de avaliação de biomecânica da corrida ministrado pelo Dr. Guilherme. Guilherme. Então participem, as inscrições são até domingo, quem ficar de fora vai perder esse sorteio que tá bem bacana. Na semana que vem, no início, a gente passa um pouco das regras dos sorteios de como é que vão ficar. Tá? Então, pode continuar, Karen, só quis fazer essa pequena pausa aí. Claro não, mas é a função. Uma coisa que eu fiz até uma analogia aqui, pensando, que a gente até tinha conversado, quase tu retratando o cenário, assim, que acontece na grande maioria, não digo a grande, mas na maioria dos professores que ainda estão no método tradicional, a gente pensa assim, ó, por exemplo, eu hoje sei que um percurso de viagem da minha cidade, que é aqui, Santiago, até Porto Alegre, dá aproximadamente seis horas. Então, hipoteticamente, eu teria uma reunião amanhã, em Porto Alegre, às quinze horas. E eu posso me programar, sair às seis da manhã, eu vou levar a um tempo aproximado de seis horas, por volta do meio-dia eu tô chegando, eu consigo almoçar, dar um tempinho e ir pra minha reunião. Ok, ótimo. Só que, amanhã, eu chego, vou pegar o carro e, pã, seguir reto. Quando eu chego numa certa altura do caminho, tem um bloqueio, eu não sabia disso daí. Aconteceu alguma coisa e tá bloqueado o trânsito. E o tempo aproximado de desobstrução vai ser mais ou menos três horas. E eu já passei do ponto do carro da estrada e por a outra. Se eu voltar esse percurso, eu vou levar também mais ou menos três horas de volta. Então, em resumo, eu vou chegar em tempo hábil pra minha reunião. Aí, eu vou chegar em Porto Alegre igual. Só não vou chegar em tempo hábil. Mas, se eu tivesse usado uma ferramenta, que no caso seria numa analogia à avaliação, uma simples tecnologia que tá ali, que hoje, se tu pegar uma pessoa mais antiga, ela vai te dizer isso é bobagem, viajei o Brasil inteiro, nunca tive isso no mapinha. Mas aí, eu já instalei o meu Waze. Antes de sair, eu fiz o percurso. O Waze vai me dizer existe um bloqueio na pista. Recomenda-se que não pegue a 287 e sim a 290. Resumo, quando eu sair daqui, eu já saio com uma informação que eu vou ter uma estrada que é um pouquinho mais longa, eu vou levar um pouquinho mais de seis horas, mas eu vou conseguir chegar no meu objetivo. Então, essa seria mais ou menos uma prova. e eu posso correr a minha maratona, mas será que eu vou correr a maratona que eu tinha previsto de correr? Do jeito que eu queria correr? Ou eu não levar o tempo que eu planejava? Ou, como eu vou sair depois? Como vai ser meu pós-prova? Eu vou estar bem? Se eu usar uma ferramenta, como o Waze usei, como eu usei o Waze na viagem, que é uma tecnologia, talvez, eu consiga me popar e popar as minhas articulações, porque isso, elas vão me acompanhar de hoje até o último dia da minha vida. Então, se eu estragar o meu pé, eu sinto informado que nós não vamos trocar por outro. Ainda não inventaram, e o que inventaram é bem inferior, porque próteses, tanto de joelho quanto de quadril, elas têm um desempenho muito inferior ao nosso natural. Exatamente. Perfeita. Seria mais ou menos a avaliação. Muito bacana. A avaliação seria eu me modernizar e viver uma nova era, né? Eu preciso dos aplicativos. Assim como eu preciso da avaliação, né? O pessoal está perguntando aqui, a Fê já respondeu aqui. Quem ainda não se inscreveu, o link para se inscrever na semana de medição está na bio aqui do Instagram, depois da live entra ali, já vai ver o linkzinho, clica, daí vai ter o bannerzinho semana da emedição, cadastra, vai entrar no grupo do WhatsApp, aonde durante a semana a gente vai estar liberando os conteúdos e todas as orientações. Então, obrigado, Fê. A Fê é a nossa colega lá do escritório que auxilia no acompanhamento dos clientes, então ela está sempre nos apoiando. Muito obrigado, Fê. Karen, como é que estamos de tempo? Como é que tu está? Vamos responder algumas perguntinhas, talvez? Tu, quem manda? Ok, vamos lá. Bom, deixa eu aproveitar bem rapidinho, então, antes de começar a responder as perguntas aqui, só passar, já que eu avisei do pessoal e aí eu prometo que eu não interpiro mais nessa questão. Aqui, nós temos aqui o que nós vamos tratar durante a semana, por exemplo, como cada músculo trabalha e contribui no ciclo da corrida, como o core pode influenciar na biomecânica da corrida, treinamento com tração para a corrida, tempo de contato que eu já tinha falado antes durante a corrida, como a força de reação ao solo atua no corpo durante a corrida. A gente tem também aqui estratégias de corrida que podem alterar as forças intraticulares, educativos para a corrida e por que você não deve mudar o padrão da pisada na corrida e sim alterar a cadência, aquilo que a gente falou lá no início vai ter um conteúdo bem bacana sobre isso, além dos principais indicadores que devem ser avaliados, as formas de avaliação, enfim, e os principais indicadores. E depois, quem seguir um passo a passo que vai ter durante a semana, que o Guilherme vai explicar um pouco melhor nas lives, vai estar concorrendo a três cursos de biomecânica da corrida, cursos online. Então, para a gente aquecer, já que a gente vai solicitar algumas questões aí, quem quer o curso, coloca aí aqui embaixo nos comentários, aqui vamos ver, vamos aquecendo o pessoal, já que esse é o objetivo da live de hoje. Vamos lá, vamos puxar aqui alguns comentariozinhos. aqui o Josimar, já está comentando, eu vou de baixo para cima, perfeita a tua analogia, mas em Porto Alegre, acredito que 95% dos grupos de corrida não usam instrumentos tecnológicos para avaliar seus alunos. Então, isso é o Josimar comentando aí, Josimar que possui também aí uma ferramenta muito importante, que é o de off, que a Karen também utiliza para avaliação de corrida. vamos ver aqui, o Yuri Franz, será que todos os alunos, clientes, estão disponíveis para pagar uma avaliação? E aí, como faz? Ele não corre mais porque não tem como pagar uma avaliação. É um ponto interessante, Karen, para a gente discutir, né, a questão do valor que o profissional vai cobrar para uma avaliação. Não, isso é... A avaliação, principalmente quando ela é instrumentada, aí tu acabou investindo muito e tu acaba tendo que ter um retorno naquilo ali, porque hoje não é muito acessível. Só que dinheiro é uma das coisas que a gente até ia comentar na sequência. Hoje a gente consegue com uma simples filmagem, eu consigo já ter isso daí, a passada, os espaços temporais e aí eu vou usar o conhecimento, mas também ao mesmo tempo eu vejo que, por exemplo, a pessoa que não avalia e é a que tem o problema, ela gasta muito mais dinheiro indo no ortopedista e tomando remédio porque dela não faz essa conta do que propriamente na avaliação. Aí tu pega, por exemplo, eu me nego a fazer uma avaliação que custa caro e aí eu pago uma ressonância que custa três vezes mais e ainda tomei um remédio e pior, eu não vou sarar nunca mais essa lesão porque uma das coisas que é um preditor para lesão é ser reincidente. Geralmente, quando tu teve lesão tu vai lesionar de novo. Então, aí tu pensa assim, não vai mais correr, não, tu vai cuidar do teu corpo, tu vai investir porque a maioria das pessoas quando pensa, por exemplo, ah, eu vou trocar o óleo do carro, ah, eu vou botar, tem esse daqui que é um pouquinho mais barato e esse que tem um aditivo, não sei o que, aí vai melhorar a performance, não, bota esse. Aí eu vou botar a gasolina, ah, bota a melhor. Vou na farmácia comprar o remédio, eu jamais quero o genérico, mas daí quando chega na hora de cuidar do teu corpo e de uma coisa que é pra sempre tua, aí tu quer o profissional genérico, aí tu quer o custo mais barato, porque daí tu não pensa no longo prazo. Isso geralmente é o que acontece, daí ela acha caro a avaliação e depois não vê o custo benefício que isso vai ter. Aqui tem uma questão que é bem, às vezes um pouco polêmica também, né, Karen, que é a questão do tênis da corrida, né, como eu disse, isso é uma questão polêmica, né, mas às vezes tu pega aí um atleta iniciante que vai lá e compra um tênis de 700 reais, 500 reais ou mais, enfim, e aí às vezes não tem um valor pra avaliar uma corrida com um bom avaliador, que tem uma tecnologia que pode ser, como eu disse, muitas vezes um sistema ou muitas vezes um celular e muito conhecimento, né, que também gera um valor. Então tem esse peso, né, que eu acho que muitas vezes isso é o quê? A questão da educação, né, tu vai trabalhar com o que está na tua região, tu vai trabalhar uma cultura de que às vezes é melhor, se tu está iniciando, tu iniciar com um tênis intermediário e uma boa avaliação e depois tu vai graduando de acordo com os teus objetivos, né, então o que é importante? A gente fala isso muito nas reuniões, né, comerciais com os clientes, né, como tu vai avaliar? Primeiro tu vai analisar o teu público, tu vai iniciar criando uma cultura dentro da tua região para mostrar o quanto isso é importante e aí o retorno vem, né, e tu pode ter toda essa questão de poder cobrar. Eu não sei se a gente conseguiu responder, mas assim, é um assunto que talvez ficaria uma live só para esse assunto, né, então vamos seguindo um pouco mais, tá, deixa eu abrir aqui, meio devagarinho, estou tendo uns probleminhas aqui, aí, eu vi aqui que o Estevam colocou, sempre quis avaliar meus alunos, mas nunca tive acesso ao conhecimento adequado, então acompanha com a gente aí que vai ter bastante informação nessa questão. Uma avaliação, aqui o Rodrigo Gomes da Rosa, uma avaliação pode ser feita pelo próprio professor e com materiais mais simples como celular ou relógio, isso aí, né, isso que a gente acabou de citar, né, dentro do curso da corrida ali tem uma parte, tem um módulo que o Guilherme fala sobre avaliação 2D com o celular e marcadores, né, então, de uma forma muito, muito, muito simples para a gente principalmente iniciar da start, né, o conhecimento, mas as ferramentas simples que a gente já tem no dia a dia para fazer uma boa avaliação. Estou tentando buscar as próximas perguntinhas aqui, mas está difícil. Bom, vamos lá aqui. Tem aqui o... Não estou entendendo bem o nome aqui, mas ele está falando aqui, complementando, eu acho, a questão do Josimar. Ele escreveu, Josimar, a avaliação não garante que não terá uma lesão. Será Belec e companhia fazem avaliação biomecânica para a corrida. Acho que ele está falando aí de um grupo que faz a avaliação, enfim. Guilherme Braga, se você tem internet, você tem acesso à informação, é só pesquisar. Guilherme também está aí bastante focado nessa questão da avaliação. Clarissa está dizendo, não garante, mas pode muito bem prevenir. Exatamente. Tem uma série de perguntas aqui. Onde eu encontro protocolos para avaliação? Mário Dudo 2015. Karen, você está me ouvindo bem? Está travando um pouquinho, eu acho, a minha internet. Está me ouvindo, Karen? Eu acho que deu uma travadinha. Voltamos? Não, não é aqui, eu acho. Está trancando, né? Eu estou te ouvindo bem agora, agora para mim estabilizou. Está me ouvindo? Olá. Pessoal, vocês estão me ouvindo ou ouvindo a Karen? Aí, aqui. Voltou agora, estou ouvindo. Certo. Vamos lá. Aqui teve o o Mário Dudo 2015 escreveu, onde eu encontro protocolos para avaliação? Oi. Voltou a conexão aí? Voltou, voltou, voltou. Agora voltou. É uma pergunta para mim? Quando eu encontro protocolos? É isso. Onde se encontra protocolos de avaliação? Os protocolos, tu vai encontrar, tu vai montar, na verdade, e tu vai ver o que que tu vai, o que que tu quer pesquisar. No caso, por exemplo, se tu vai, uma, a corrida, eu optei por essa escolha, a corrida é uma sucessão de saltos unipodais. Então, eu dentro do meu protocolo, além de avaliar o ato em si, de corrida, eu incluí os saltos. E daí, eu documentei na literatura, e eu monto esse protocolo, inclusive, para ele não ficar tão caro, eu escolho determinados saltos dentro do objetivo daquela pessoa vai fazer, porque senão também, além de ficar uma avaliação um pouco mais cara, tu vai acabar ficando muito tempo com aquela pessoa. Então, eu faço um salto que tem correlação com força, outro que tem com mudança de direção, outro salto que eu quero ver o quanto a pessoa está reagindo a uma determinada, como que ela responde a uma determinada coisa, que seria um drop, ou uma estabilização de joelho, daí eu quero ver com um step down. Eu monto de acordo, ah, eu preciso investigar mais essa linha. Ou, por exemplo, eu vou ter uma pessoa totalmente iniciante, ela nem corre, eu não vou nem colocar ela num protocolo de corrida, porque daí eu não vou avaliar ainda o que ela quer. Então, eu vou ver a saúde dela normal e dizer, tu precisa se condicionar em determinadas capacidades físicas para depois tu começar a correr. Porque esse também, às vezes, é um erro que a pessoa faz. Primeiro ela corre, aí depois ela começa a sentir dor, para depois ela procurar a avaliação. Porque a grande maioria das pessoas que procuram a avaliação, ela já está com a lesão. É difícil alguém procurar de forma preventiva. E aí, já, o caminho é um pouquinho mais longo só. Recupera, e aquilo que, até comentaram antes, a avaliação talvez ela não garanta, mas ela tem um fortíssimo indicativo, e está muito correlacionada à lesão quando tu tem uma distorção num padrão motor. E, se tu for fazendo a outra logia, tipo, ah, tu está com colesterol alto, não tem garante que tu vai infartar, mas tu vai ficar com teu colesterol alto esperando que te dê alguma coisa? Não, tu já vai na hora tomar uma providência e mudar a tua alimentação. Daí, tu vai seguir no padrão corrida errado para depois tu ver se vai dar ou se não vai dar? Exatamente. Exatamente. Karen, olha só, eu estou vendo aqui que tem uma série de perguntas, inclusive, eu não estou nem conseguindo aqui baixar direito para verificar todas, como o objetivo dessa live aqui é justamente fazer o aquecimento para a semana que vem, então a gente já percebe que se tem muita pergunta é bom, a semana que vem vai ser incrível, o Guilherme vai estar depois trazendo para a gente também, eu acredito que muitas dessas perguntas que passaram aqui que eu passei o olho já vão ser respondidas ou o pessoal vai ter oportunidade de verificar esses pontos depois, na semana que vem. Então, Karen, para a gente finalizar, porque a gente já está estourando o nosso tempo, eu peço para que tu deixe uma mensagenzinha final para a gente ir encerrando, peço desculpas para as perguntas que a gente não conseguiu responder, como a demanda aqui está bastante alta, mas aí semana que vem a gente entra de novo para tentar responder todo mundo que ficou para trás aí. Pode ser? Combinado, pessoal? Mais uma vez, aguardo a todos e quem não se inscreveu é o link que está na bio, então segue lá, entra lá e acessa que até domingo as inscrições. Eu vou aproveitar o gancho do Josimar, acho que é Josimar, eu não conheço ele, mas ele falou tudo e resume, tu já viu um cirurgião entrar no bloco sem fazer um diagnóstico, sem avaliar? Nem uma pessoa, e isso acho que talvez seja a origem do erro, aí seria talvez a conscientização, porque hoje a gente não faz nada no médico e tu está com uma dor de cabeça, ele suspeita de uma pressão alta, a primeira coisa que ele vai dizer, ó, vou ter mudar a alimentação e vou ter para escrever uns examezinhos aqui e antes de nós tomar qualquer, pegar qualquer conduta, eu vou, quero ver os teus exames. Se tu vai fazer uma cirurgia, como disse o Josimar, a primeira coisa que o médico vai fazer. E a gente, como professor de educação física, fez a lógica inversa, a do dar o longão perto da prova e preferir, não, é melhor como eu não estou com conhecimento muito bom, eu ir agregando esses alunos e aí eu não avalio muito e vamos ver o que dá. Se ele se machucar, eu coloco outro no lugar. Eu não vou querer resgatar aquele aluno, eu não vou querer ficar com ele para sempre e daí eu já sou da lógica inversa, eu gosto de ter os meus alunos por 10, 15 anos, que é, eu tenho academia agora há 13 anos e tem alunos que estão comigo desde que eu abri a academia. Por quê? Porque a gente tenta manter um padrão e essas pessoas, a gente não quer machucar elas. Então eu acho que talvez a gente vê aqui, perto inclusive das pessoas que estão procurando, das que provavelmente estão na live são as que estão correndo. Então, essa cultura que a gente vai ter que mudar. A gente precisa hoje de uma valorização, a valorização profissional e sair do achismo. Está na hora do professor da educação física dizer que realmente o exercício é um remédio. Mas e qual é a dose desse remédio para cada uma das pessoas? Porque não pode ser a dose para todo mundo. Não é de criança a idoso que eu vou ter que tomar a mesma medicação, exercício. Então, para eu saber a dose, para eu valorizar o meu serviço, eu tenho ter uma noção de onde meu aluno está. Para daí sim eu conseguir fazer um treino bom e garantir a qualidade daquele treino que eu estou prescrevendo. Perfeito, cara, perfeito. Então, a gente vai encerrando por aqui que a gente está finalizando o nosso tempo. Mais uma vez, muito obrigado. tem que agradecer o aprendizado. Tchau.